Nossa reportagem foi à Fazenda da Esperança, no povoado Cruz, a aproximadamente 10 quilômetros da zona urbana de Caxias. Conhecer histórias de pessoas que, por algum deslize, estão reparando os prejuízos causados pelo uso abusivo das drogas. Aqui, eles dão um passo de cada vez, em busca da vitória, que para muitos já é uma realidade. Walter Freitas, natural de Imperatriz, é responsável pela fazenda e deixou as drogas depois de 22 anos de vício. Na escuridão, no roubo, na mentira, de tantas coisas que a droga traz de ruim. Cansado dessa vida, já não aguentava mais pedir ajuda para a minha família. E me foi apresentada a Fazenda da Esperança, porque eu passei todo o processo, durante 12 meses, um ano na Fazenda da Esperança. Trabalho, convivência e espiritualidade resumem, em poucas palavras, a grandiosidade da transformação que a Fazenda da Esperança promove na vida de quem está sendo restaurado. Sérgio Franklin está há pouco mais de um mês para completar um ano de tratamento. No princípio, quando a gente chega aqui, é para se curar da droga. Mas depois a gente vem ver que, na realidade, existem outras coisas para serem tratadas. É o ser humano mudar o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações. Viver como cristão, respeitando o próximo, amando o próximo, mudando de vida, sabendo valorizar o que antes não foi valorizado. Todos os dias tem terço, celebrações e missa duas vezes por semana. Infelizmente, todos nós temos fragilidade nas nossas vidas e a gente entra em caminhos errados algumas vezes. Mas, precisa só de uma mão, amiga, para voltar para o caminho do bem, o caminho da felicidade e também da prosperidade. Evandro José tem 30 anos e veio de São João dos Patos conhecer uma nova vida. E uma frase que fez eu passar pelos obstáculos de dificuldade dentro da comunidade, não tenhas medo, eu estarei sempre com você. E me fez eu permanecer até agora firme e forte e isso eu vou levar lá para fora e dar alguns exemplos se isso for necessário. Aqui, quem se transforma volta para ajudar quem precisa de forças. É o caso de Fabiano Pereira, de Picos, no Piauí, e Erlisson Bandeira, de São Luís, no Maranhão. A fazenda me ensinou tudo isso, a dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Assim, quando eu entrei em 2013, hoje eu me sinto na satisfação de estar ajudando os irmãos que chegam hoje em busca de ajuda. Eu vim para a fazenda através da dor. Já terminei meu ano, tem dois meses, voltei a beber direto da fonte. Hoje em dia, voltei para fazer um trabalho voluntário, ajudar na cozinha, ajudar os meninos e dar um testemunho de que funciona.